Música Diego Casagrande é um jornalista gaúcho. Natural de Porto Alegre, desde 2005 trabalha no grupo Bandeirantes de Comunicação. Iniciou sua carreira na Zero Hora e também atuou na Rádio Gaúcha. Foi o primeiro apresentador do programa Conversas Cruzadas, da TV Com. E na RBS foi repórter especial do programa Tele Domingo. Em 2014 foi agraciado com o destaque comunicador da qualidade do programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. E também comunicador do ano da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. A infância foi muito feliz. Eu tenho só boas lembranças da minha infância e da minha adolescência. Eu cresci no bairro Petrópolis, ali na Avenida Soledade. E até os seis anos eu nasci na casa que os meus pais tinham ali. E aos seis anos saí dali com a minha mãe porque os meus pais se separaram. E aí eu fui morar com a minha mãe e com os meus irmãos. O que foi na época, vamos dizer assim, uma novidade. Uma coisa que me marcou. Não vou dizer que negativamente. Hoje eu olho para trás e vejo isso até, tenho a percepção com uma certa curiosidade de entender o que se passava. Na turma eu era o único filho de pais separados. Eu me lembro, inclusive, de colegas meus falando isso. Eu tinha seis anos, seis para sete. Mas o meu pai sempre teve presente. Eu cresci com a minha mãe, morando com a minha mãe, mas sempre também muito próximo do meu pai. Teve um momento de decisão, mas não em relação a jornalismo e artes. E sim jornalismo e direito. Porque eu concluí a faculdade de jornalismo, me formei em 93. E aí imediatamente, naquele último semestre, eu me inscrevi para o vestibular de direito. Passei no vestibular e já engatei o direito. E fiz quase três anos de direito. Eu não tenho diploma, mas eu gosto de opinar sobre isso. Acho que ajuda muito, muito. E principalmente porque eu consegui, nesses quase três anos de faculdade de direito, entender um pouco das mazelas do Brasil ali. Isso tem muito a ver com o nosso sistema penal. que, na minha opinião, é um sistema penal absolutamente arcaico, atrasado. O chamado garantismo, que foi também distorcido no Brasil e que torna muito difícil punir, com severidade, crimes graves, crimes hediondos. E não é por acaso que a gente sente hoje essa... A gente tem esse sentimento de impunidade no Brasil, porque, de fato, as leis são tíbias, são pífias. Muito advogado que dá aula em universidade de direito, em faculdade de direito, ele é contra punições mais severas e ele fica rico advogando para bandidos. Inclusive bandidos de colarinho branco. Isso eu vi, inclusive, com alguns professores. Eu tive um professor, por exemplo, no direito, que só faltava dizer que presídio não tinha que existir. Eu, desde menino, contam, né, que eu com uma colher saía entrevistando as pessoas, fazendo de conta que era um microfone. Depois o meu pai me deu um gravador national Panasonic, que a gente carregava ele e ficava com o microfonezinho. E aí eu comecei a entrevistar os vizinhos, os amigos, gastava um monte com pilha. Pilha, naquela época, era um negócio muito caro. E esse gravador tinha seis pilhas daquelas grandes. E eu gastava aquilo em algumas horas. Aí a vocação de interagir com as pessoas, de fazer entrevistas. À medida em que eu fui crescendo, eu fui... Eu sempre gostei muito de opinar. Isso é uma coisa muito... E eu considero que o direito de livre expressão, tão machucado ao redor do mundo, inclusive perto de nós aqui, ele é um direito natural. O direito mais importante que o ser humano tem é o direito à vida. O segundo mais importante é a liberdade. E eu hoje, nos meus 43 anos e 25 anos de jornalismo, 22 de formado, mas 25 de profissão, eu não aceito que ninguém me diga, absolutamente nenhuma vírgula, como eu devo pensar, o que eu devo achar sobre as coisas. No início foi complicado, porque as críticas... Eu comecei a enfrentar como jornalista, como comunicador, as críticas lá nos anos 90. Foi uma coisa muito nova para mim. No início foi complicado. Eu... Pô, mas o que está acontecendo? Daqui a pouco você recebe, começa a receber mensagens de pessoas que te odeiam por opiniões que você dá e que não te conhecem. Depois a gente se acostuma. Depois realmente se acostuma com isso. E aí você vai desenvolvendo uma certa proteção em torno de si próprio para continuar opinando. Foi uma experiência maravilhosa. Eu tive muita sorte, mas, como disse um jogador de basquete certa feita, ele foi o cestinha da NBA, e disseram para ele, pô, mas como tu tem sorte, né? Fazer essas cestas de fora do garrafão. Ele disse, olha, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito. O meu sonho era trabalhar em rádio, trabalhar em televisão. Então eu fazia porque eu queria. E trabalhava muito. E fazendo esses extras todos, eu podia, inclusive, fazer matérias especiais que eu colocava nos demais programas. Isso me deu muita projeção. E em função disso, eu estava lá chegando para trabalhar, depois do almoço, numa tarde fria de julho de 1994, quando veio a informação de uma rebelião séria no Presídio Central. e eu fui para lá, com o motorista, e chegamos lá e vimos que a coisa realmente era muito séria. Era uma época de rebeliões. Foi durante todo o governo Colares, a Brigada Militar, digas de passagem, ainda não estava nos presídios. Mas a sensação que a gente tinha no sistema prisional era de um caos absoluto. Toda semana tinha rebelião. Era rebelião na FEBEM, era rebelião no Central, no Complexo de Charqueadas. Mas quando nós chegamos lá, eu e o motorista da rádio, nós vimos que o negócio era sério porque tinha reféns. Uma rebelião dentro do Hospital Penitenciário do Presídio Central, que começou numa quinta-feira e só foi terminar num sábado, quando os últimos dois remanescentes se entregaram à polícia no Hotel Plaza São Rafael, e se entregaram antes do jogo Brasil e Holanda, porque nós tínhamos todos que assistiam o jogo. Escrevi um livro sobre a fuga dos presos do Presídio Central, que se chama Porto Alegre 48 Horas Sob Terror. Foi uma parceria minha para escrever com o José Coiro, escritor que já faleceu. e nós escrevemos aquilo como se fosse uma novela. Eu acabei conhecendo por esse livro a dor e a delícia de ser escritor, mas também levei um processo pelo livro e acabei perdendo esse processo, acho que muito mais por uma falha do advogado e por uma visão tacanha também do desembargador, do relator que julgou isso, e acabamos tendo que pagar uma indenização que na época foi pesada, para mim, para o Coiro e para a própria editora. A história foi a seguinte, eu fui repórter durante uns bons anos da Assembleia do Palácio Piratini, isso lá na primeira metade dos anos 90. E o governo era o Colares, o governo de Colares. E o Colares adorava as imitações que eu fazia dele. E era uma época que eu, inclusive, antes de começar no jornalismo, quando eu estava na faculdade, eu fazia muitos shows de humor. Eu era os personagens, o Silvio era o meu parceiro, o meu colega, e eu imitava o Brizola, o Lula, o Colares, uma série de personagens. Hoje eu estou até destrenado, eu nunca mais imitei, mas o Brizola era mais ou menos assim. Na verdade, eu apalo para tudo isso. Este grande monopólio que está aí não vai continuar. Eu prometo a vocês, o dia que um homem independente, como é o Lionel Brizola, chegar lá, podem crer, o primeiro ato do primeiro dia, do primeiro minuto do meu governo, eu vou acabar com a Rede Globo. Veja se era possível isso. Isso fazia parte do show. Ou então, o governador Colares. Certa vez eu estava lá no Palácio Piratini, como repórter da rádio, e era muito comum a gente atravessar ali a Duque de Caxias, sair da Assembleia, para pegar uma repercussão, ou com o chefe da Casa Civil, ou com o próprio governador. E o governo Colares foi um governo muito bom, inclusive, para mim, como um jovem repórter, porque o Colares era um cara que abria, assim, o governo. Vem, quer dar entrevista, ele gostava de falar também, e ele era um cara sempre muito cordial com a imprensa. justiça seja feita. Na época, o chefe da Casa Civil era o nosso colega jornalista, o Dilamar Machado, grande figura que foi também, um cara muito querido. E aí eu entro, eu vou chegando, para entrevistar o governador, tentar, mas eu vi que as portas estavam todas meio abertas, eu fui indo, 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 e o governador estava lá, ele, você entra, entra. Estava com dois, três lá, precisava pegar uma informação, que eu não me lembro qual era, com ele, e aí daqui a pouco ele está falando comigo, o auxiliar, o ajudante de ordens, traz o microfone, traz o telefone para ele, governador, a primeira dama, que naquela época, Neuza Canabarro, não era apenas primeira dama, ela era, a secretária de educação, ela era uma super primeira dama. Muitos diziam que ela era a que governava o Estado. e aí traz, o ajudante de ordens, traz o telefone, a primeira dama, Neuza, aí ele olha para mim, eu estou ali com o gravadorzinho, ele olha e diz, fala com ela, fala com ela, como se fosse eu, Casa Grande, diz ele. Eu digo, não, governador, não, porque eu não esperava. Ele diz, fala, fala. E aí o ajudante de ordens deu o telefone para mim e eu disse, como é que tu está, minha querida? E aquele silêncio do outro lado. Eu digo, Neuza, como é que tu estás? Aquele silêncio. E eu digo, me ferrei, porque ela também tinha a fama de ser uma mulher braba. E o colar se dando risada ali. E eu digo, como é que tu está, minha querida? Estou com saudade, fala para mim. Ela começou a rir do outro lado e disse, ai, parece o Alceu. Ganhar a vida com isso, não. Eu sempre quis ser jornalista. No máximo, dei uma balançada quando eu entrei no direito. De repente, ser advogado e tal. Mas, o jornalismo me completa. Porque eu tenho essa coisa aqui, eu sou indignado com o Brasil, eu não aceito o Brasil do jeito que ele é. Eu não aceito e nunca vou aceitar. Em 2016, eu lanço mais um livro de crônicas. O meu primeiro livro foi esse, o Porto Alegre, 48 horas sobre terror. O segundo foi um livro, uma compilação de entrevistas chamado Vanguarda do Atraso. O terceiro livro eu lancei faz dois anos, que se chama O Triunfo das Nulidades. E agora vem o quarto livro, que ainda não tem título, que vai ser uma compilação de mais ou menos 80 crônicas. Muitas que foram publicadas no jornal Metro, que é da Band, que eu tenho uma coluna às terças-feiras. E outras crônicas inéditas que vão para esse livro. Esse livro deve estar sendo lançado em março ou abril. Esse é o meu projeto para 2016. E o meu projeto de vida, isso é um projeto de vida, é continuar lutando pelo que eu acredito que seja um Brasil melhor, com mais educação, com mais prosperidade, com mais respeito ao pagador de impostos. Esse é o meu propósito de vida. Eu estou falando com 43 anos. Se Deus me permitir viver bastante, eu vou lutar sempre por isso. é o meu coração. É o meu да 2020, em 8, em 9, em 9,